E aí galera, estamos aqui, Danilo Núrias, trazendo motivação pra você. Essa mensagem dessa manhã é pra você que está triste, tá cansado, não sabe pra onde ir. Pra você que não consegue mais nada na vida, você que já está desanimado. A palavra do Senhor nos diz, não desanimes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Pra você que não tem direção nenhuma, Jesus diz que eu sou o caminho, a verdade, a vida. Pra você que está cansado mesmo de lutar e não sabe o que fazer, Jesus diz, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Pra você que já está abandonado, pra você que não sabe mais o que fazer mesmo, com o montão de problemas que tem na sua vida e te falta parceiro, te falta companhia, Jesus está dizendo, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Meu amado, é o momento de você levantar dessa cama, tá? Tirar a bunda do sofá e ir pra vida, meu filho. Existe um mundo pra você conquistar. Eu digo pra você, o mundo, você pode dizer, ah, não tem nada, não tem jeito. Meu amado, o mundo é muito grande pra você poder caminhar. Tem oportunidades que você pode aproveitar. Muitas portas estão abrindo. Meu amado, tenha fé em Deus, creia no poder de Deus, creia que Deus irá fazer tudo por você. Que Deus abençoe que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor. Coloque toda a sua ansiedade, toda a preocupação diante do Senhor, porque Ele tem cuidado de você. Se gostar desse vídeo, dê o seu like, não esqueça de se inscrever e compartilhe com seus amigos. PR.davilo Nunes, o seu amigo de todas as horas. Deus o abençoe. Tá em frente, campeão!